Música Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Sky Factory galera, bora jogar? Bom galera, hoje a gente vai fazer uma coisa, vai entrar num mod diferente, um mod que eu nunca mexi Eu andei vendo aí alguns tutoriais, lendo algumas wiki, vamos ver se a gente vai se dar bem cara, eu não sei velho Eu não me sinto a vontade quando eu vou mexer com um mod que eu nunca mexi, cara, eu fico nervoso, eu faço lambança, eu erro tudo Mas no fim, sempre consigo o que eu quero, mas eu passo vergonha pra caramba, depois se eu refizer o vídeo Por exemplo, já tem vários vídeos que eu fiz, ficou uma merda, eu refiz e ficou bom pra caramba Mas, enfim, vamos lá Bom, vamos lá, a gente vai mexer com esse mod aqui galera O DeepModMobLearn, certo? Aprendendo com os mobs profundos, aprendendo profundamente com os mobs, algo assim a tradução Por que eu quero trabalhar com esse mod agora? Porque, cara, tem que construir A melhor forma de construir é voando A gente precisa voar igual no criativo Porque é muito complicado jogar nesse tipo de mapa, mapa do Void, sem voar, cara Qualquer errinho você cai e se ferra grande E aqui um dos métodos pra voar de boas, velho É com essa querida armadura aqui, ó Que a gente faz com o Glitch Infused Ingot, certo? Que é um fragmento instável Que aparece, que a gente consegue ele com esse coração aqui, ó Esse coração corrupto Que é um coração de Glitch É um erro que dá na Matrix e a gente consegue esse coração Certo? É bem, bem aleatório Mas não é tão difícil de dropar Beleza? Não sei se a gente vai conseguir O loot, cara Vou tentar com a espada sem nada mesmo Vamos ver Vamos ver Deixa eu pegar aqui dois baldos de leite Pra gente fazer Fazer essa vaca na jarra Porque eu quero desfazer dessas vacas Não quero ficar com elas não, velho Sim, sim, sim Quero ficar Vou pegar esse aqui E... Jar, milk jar, milk jar Dois, dois eu acho que tá bom Como a gente consegue fazer Ah, a Envil na vaca, velho Nossa, que viagem, mano Vamos lá, vamos pegar essa vaquinha Vem aqui, dona vaquinha Isso Cadê? Cadê o negócio? Pronto E aqui a gente tem Uma vaquinha na jarra Pra nos dar leite Leite quente infinitamente Bem louco E vamos começar a mexer com isso aqui Se eu não me engano Esse pote aqui Ele dá leite sem parar Se eu não estiver enganado Ele dá leite sem parar É isso aí mesmo Isso aí mesmo Duas vaquinhas cabeçudonas A primeira coisa que a gente vai ter que fazer Simulation chamber Tá Como é que faz isso? Como é que eu faço isso? Obsidian Solidifier Vamos fazer essa máquina aqui Porque a gente vai usar muito obsidian Nesse mod Como é que eu faço o lily pad? Hum, precisa do hydrator Tá, então vamos fazer o hydrator primeiro Hydrator como é que faz? Bloco de clay Terra cota Tá, vamos fazer o hydrator Depois a gente vai fazer o solidifier Pra poder fazer obsidian pra gente Quando a gente quiser Dá pra fazer obsidian ali? Dá Mas cara, eu quero ficar fazendo obsidian infinitamente A hora que a gente precisar A hora que a gente quiser Vamos lá, vamos fazer o cobre Pra gente fazer essa grama desse negócio aqui Se eu não me engano Isso aqui Vamos botar no chão? Não Isso aqui é pra fazer um negócio pro porquinho Porque fica correndo nele Se eu não estiver enganado É isso Mas a gente quer esta máquina aqui Certo? Tem flint? Cara, eu acho que a gente não tem flint não Tem, tem, tem Manufatura Vamos começar a colocar as máquinas desse lado aqui Comara que chegue até aqui, né? Essa máquina aqui a gente vai colocar Comara que a gente vai Eu tenho quase certeza Que a gente vai ter que fazer outro generator E outro negócio desse aqui Tenho quase certeza Por que que eu vim aqui, né? Eu tinha que ter batido na máquina primeiro Essas máquinas, elas não Nossa Elas não usam tanta Tanta XP, tanta XP Tanta energia Mas mesmo assim usa, né cara? Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Beleza Beleza, nove Eu acho que dá Eu acho Mais um stackzinho Vamos fazer sempre de monte Pra gente Pra gente colocar aqui nesse cara E tem upgrade Tem tudo Redstone control não Vamos colocar aqui Ele vai fazer pra nós Aqueles trecos lá Tranquilo O pulverized Esse cara aqui faz, ó Esse cara aqui faz Mas esse outro aí não Esse graft aqui não Beleza Beleza, galera Saiu aqui Dezesseis Vamos fazer o Water Infinity Quantas placas são? Quatro, né? Uma, duas Tá bom Fazer só Esse modelo aqui Que é o mais basicão mesmo A gente vai colocar ele Olha aqui mesmo Lindo Esse cara aqui Se eu não me engano A gente pode pegar Água dele Exatamente Ele vai ficar aí Só pras receitas Ou Ou Eu posso fazer outro dele Eu posso fazer outro dele Vamos fazer esse aqui Pra levar pros caras ali, ó Deixa eu ver Se dá pra pôr ele ali Eu acho que dá E ele vai puxar Continuar puxando energia Do mesmo jeito Essa fonte de água aqui Nem precisa mais, galera Nem Nem precisa mais, cara Deixa eu pegar aqui Vou provar pra vocês Que não precisa mais Fechei E vai continuar puxando água Exatamente Porque esse cara aqui faz água E a gente precisar A gente pega dele Certo? Então agora a gente vai tentar Nossa Vai tentar pôr esse cara aqui Ali pra frente Isso Aqui, ó E E E Esse aqui vai ficar com água Sempre cheio Certo? E esse aqui eu não vou pôr ali não Porque... Beleza Agora a gente já tem o Hydrator Hydrator Vamos fazer o Hydrator O Hydrator Precisa do que? Esse cara aqui Dá pra ser da dona Redstone Beleza Redstone não tem Ok Fazer um stackzinho, tá bom? Aqui, pronto Porque tem... 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 Tem redstone pra caramba, velho Não sei por que fica falando que não tem, tá ligado? Coisa chata, cara Tinha que ser mais esperto Esse cara aqui Aham Bucket Os dois buckets que eu preciso Beleza Hydrator Hydrator Se eu não me engano Ela precisa de... De água Se eu não me engano Ela precisa de água Assim E aqui Vamos colocar um GPSzinho Nela aqui Ela precisa de energia também Tá tudo precisando de energia, velho Tá sinistro Energia para caramba Certo? E... Essa máquina aqui A gente vai fazer A Lily Pad, né? A Lily Pad que faz nela, né? É Cacto Vine Grass E Seed Deixa eu ver Cacto Vine Grass E Seed É Cacto Vine Aqui assim Tem que pôr na ordem certo E ela vai fazer Ele pede pra nós Só isso Só Ela vai fazer Vai encher de... De... De energia E pronto O que faltou aqui? Certo Agora é a Solid Fire Solid Fire Que a gente quer Solid Fire Ela já é diferente Ela não precisa de... Solid Fire Ela não precisa de água Se eu não me engano Ela precisa de lava Se eu não me engano Ela precisa de... De lava Essa daqui A gente vai ter que colocar Ela... Vou colocar desse lado Isso E aqui a gente vai colocar Um montão de lava Encher ela Que aí pronto Aí ela para de dar trabalho Essa máquina aqui A gente vai pegar com ela É Stick Pegar um Um Stack E vamos pôr aqui, ó E aí ela vai fazer Aí, meu Fique certinho Vai fazer Obsidian Para nós Em troca da... Os Millie Buckets Aqui, ó Millie Buckets Certo? Tá, vamos lá Vamos voltar para o... Pro Deep Mob Learn Que é o nosso objetivo de hoje Certo? Beleza, galera Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Craftar tudo, cara Uhum Primeiro A gente vai ter que melhorar Nosso sistema de energia Que está muito fraco Certo? Mas qualquer coisa Se for preciso A gente desliga as outras máquinas Porque as outras máquinas estão gerando recursos Para a gente Que a gente não vai usar agora Certo? Deixa eu ver aqui Simulation Chamber É a primeira máquina Que a gente vai ter que fazer Uhum Deixa eu pôr aqui Isso aqui não é... Isso aqui não é Headstone, não? Ah, Scott Cover Headstone Uhum Certo? Deixa esse cara aqui também Deixa esse cara aqui também Cadê a Headstone? Vou pegar aqui um stackzinho Vou aqui mesmo Oi Assim? Ah, mas não... Ah, mas é com intervalo Ah, que tem... Olha que da hora, velho Que louco, cara Curti, hein? Que da hora Eu não tinha feito uma receita desse jeito Pronto, queridão Da hora, velho Da hora Essa armadura Se a gente conseguir essa armadura A gente vai poder voar, galera Igual num criativo, cara Que é muito bom, velho Beleza Um, dois Alright Simulation Chamber, man Alright Esse aqui é o Loot Fabricator, galera Esse Simulation Chamber Ele é praticamente Ele aprende O que os mobs derrubam O que os mobs dão de loot Né? E o Loot Fabricator Ele fabrica esse loot É mais ou menos isso Ah, pra que você vai fazer uma coisa Que você precisa de loot De mob Se você tem a mob trap ali, mano Cara A gente vai fazer Pra conseguir Os itens exclusivos Desse cara Que no caso Seria o Corrupt Glitch E a armadura É a espada A gente vai querer Sabe? E essas outras coisas aqui também Essas coisas aqui a gente vai usar Pra fazer crafts exclusivos E a gente precisa entrar no mod A gente não vai fazer por causa Do loot do mob Tá ligado? Não O loot do mob Se sair, saiu Mas não é por causa do loot do mob Que a gente quer Beleza? Loot Fabricator Dois também Que eu quero Trial Keystone Esse aqui, galera Ele é um Ele é um Minigame De De wave Você liga lá E aí vem os zumbis Ou vem o Bicho que você colocar lá Pra vir Você tem que tretar com eles Pra conseguir evoluir Tá ligado? É muito maluco o negócio É muito louco Muito louco Vamos ver se a gente consegue Esse aqui é só um só Vamos ver se a gente consegue fazer Esse aqui é só um Bonitão Uma chavezinha Essa chavezinha aqui Tem que fazer dois Tem uma no craft E a outra Pra gente acionar Pronto Esse cara aqui O Deep Learn Você coloca ele aqui Na sua mão Já vou mostrar Calma Deixa eu fazer Pra explicar Eu tenho que fazer Primeiro esse cara aqui Certo? Vou fazer esse aqui Mais tocha Essa tocha de redstone Aqui, mano Vou fazer um stack Pronto Pronto Acabou Acabou a graça Não tem mais graça Dois, três Deixa eu ver Por enquanto a gente vai querer seis 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 Por enquanto Logo em breve A gente vai querer mais Um, dois, três Quatro, cinco, seis Depois a gente vai querer mais, cara Vou querer de todos esses caras Certo? E agora a gente vai fazer O de esqueleto Certo? Vamos fazer o de creeper Creeperzinho Certo? Zumbizinho Certo? Blazerzinho Certo? Esse cara aqui Eu preciso da cabeça dele E a cabeça dele É chata de conseguir Winter Soul O que é isso? Beleza Aí o que a gente faz? A gente abre esse cara aqui Certo? No data Model Found Por favor Insira um data Model A gente pode inserir Até quatro Certo? Aqui a gente vai escolher O que a gente quer Todos eles estão falsos Todos eles estão zerados Tá ligado? A gente agora tem que fazer Igual a alma A Ender Soul Lá da Minecraft A gente tem que encher eles De alma Tá ligado? Não, esse cara aqui É aqui, na verdade Olha lá Olha lá Cheio de bicho, galera Cheio de bicho Principalmente creeper Olha lá Nossa Que barulheira, velho Olha lá A gente tá matando os creeper Vai subir de level Tá vendo? Beleza Vamos matar Olha lá Já vai sair desse Aranha eu não quero Pode fazer até desses caras aí Que tá dropando essa armadura Olha lá Mais uma Olha lá Basic, tá vendo? O creeper já mudou de coisa, galera Você viu ali? Olha esse baú, cara Tá quase cheio, galera Nossa Nossa, cara A gente conseguiu encher o baú, velho Caraca, mano Não Tá fácil não, hein Quase é cheio, cara Olha o baú do universo Tá Vamos ver se a gente consegue demonstrar agora O que que isso aqui faz Deixa eu tirar aqui da minha mão E pegar o básico Que foi o creeper, mano É logo o creeper, mano Mas tá bom Vai Pegar o creeper Tá tranquilo Vou colocar o zumbi aqui Que vai ser o que a gente vai Subir ali pra fazer A treta Ahn Tá Vamos botar esse cara aqui Cara, tomara que Tomara que ele tenha energia, né, mano Que a gente consiga botar energia Fica só um Ó, por favor Insira um data model Vou colocar o creeper Nem sei onde que vai Vai ali, ó Certo E aí a gente vai ter que fazer esse cara aqui, ó Deixa eu pegar aqui Fazer ele rapidinho aqui E a gente vai colocar ali Certo E precisa de energia agora A gente vai fazer Muito louco essa máquina, né, cara Olha lá Ela vai começar a trabalhar Vai começar a gerar uma paradinha pra nós Olha lá Vai começar a gerar O Overwardian Matter Certo Overwardian Matter Aí Por como tá no tier basic Ó lá Pristine Procuremity Como tá no tier basic Ele vai Dificilmente ele vai Vai gerar um Prostine Que é o que a gente precisa Pra pôr nessa máquina aqui Dificilmente Mas se gerar um Vai dar pra mostrar pra vocês Queria que gerasse, cara 2.000 RF Continua matando Tá no basic Eu tenho que matar 12 ainda Pra passar É óbvio Que a gente não vai ficar aqui, né, cara Porque esse aqui é muito chato Deixa Deixa esses caras Oh meu Deus Eu quero apertar ali Deixa eles morrendo aí Eu não tô nem aí Mas pra eles não Vamos ver se apareceu Um Pristine aqui Não Não apareceu, velho Deixa eu puxar esse cara aqui E Nossa Tá Skeleton Vamos tirar Vamos pegar o Skeleton Vamos pegar Vamos pôr o Skeleton aqui O que vocês acham? Tirar esse cara aqui, ó What's Remender? Isso aqui dá pra fazer muita coisa, galera Muita coisa Olha isso Olha isso Inclusive Isso aqui, ó Prismarine Haha Agora a gente tem Prismarine Olha que belezura Olha que belezura Você entendeu? Um dos motivos que eu queria isso É pra conseguir o Prismarine Agora a gente tem Eu queria um Prismarine ali Mas tá difícil por causa da energia, cara A gente precisa melhorar essa energia Vamos lá Cara Aqui o barato é louco Eu não sei como é que vai ser isso aqui, não Ó A gente vai colocar esse cara aqui Tá ligado? A gente vai colocar uma K-Stone aqui Pra começar, ó Galera Eu vou ter que achar o zumbi aqui, cara Vou ter que achar um zumbi aqui, mano Galera O lance é o seguinte Eu tive uma ideia, velho Tem... Tem zumbi Tem semente de zumbi, não tem? Zombie Tem semente de zumbi Como que faz? Cara Eu vou fazer semente de zumbi, velho Deixa eu ver se tem uma batatinha ali Ah Tá tranquilo É botar esse cara aí Cadê a chave? A chave tá aqui Beleza Aí Pronto Pronto Tá tranquilo Tranquilo Tá tranquilo Ah Então tá Vamos lá Vamos de novo, hein Vamos deixar aqui e aqui Tem que craftar ela antes que... Que dê ruim Ah, mas... Ah, vem na... Ah Ah Entendi Então é iniciar aqui e já bater ali já Aí Vamos rodando, vamos rodando Vamos rodando Aí Opa E aí Outra wave Outra wave Calma Beleza Um tirinho Vamos um tirinho Um tirinho Que vocês não venham pra perto Isso Boa 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 Zumbi Beleza Vou colocar essa aqui Aqui Iniciar O O O Wave E aí já mandar fazer Já Bom galera Vamos lá Tava dando um tempo aqui Já deixei encher meus negócios Vamos lá Que essa talvez seja A última wave Falta dois Pra gente passar do advanced Vamos ver se dá certo isso aqui Véi Ai Caramba Start trial Deixa eu pôr aqui Oi Aí Superior Tiro superior Vai precisar matar 50 Véi Beleza Beleza Vamos dar um intervalo aqui São quatro wave Beleza Só dar uma sequencia Dar uma sequencinha Mais uma Na próxima a gente já Faz a chave Isso Se que era Se que era o glitch Tá esperto pra fazer a chave Já Aí Pronto Uma garantia Wave quatro Morreu não Opa Aí Peguei o glitch Peguei o glitch Boa Peguei o glitch Galera Vou rir Pra um charger Creeper Olha aí Minha cabeça Galera Eu não sei Se eu mostrei Como é que faz Pra ter Essa espada Aqui Simplesmente Você vai pegar Cadê o heart Vai pegar Esse cara Aqui Bater aqui Certo Dezoito E a gente vai pegar Um só Lápis E Gold A gente vai pegar Um Torquete Aqui tem água Vai fazer uma fontezinha De água Certo Você vai jogar Os três aí dentro E aí vai estabilizar Beleza Só fazer isso aí Só Agora ele virou Ficou estável E aí a gente fez Essa espadinha aqui Que essa espadinha é mais forte Do que a de diamante E dá bônus pra nós A gente vai subir ali O charge creep Explodiu tudo Explodiu tudo Lazarento Lazarentinho E a gente vai subir ali Pra fazer mais uma wave Se a gente conseguir passar Já era A gente consegue a armadura A gente vai subir ali Já era E aí E aí Yes Yes Ah moleque Bom galera 26 barras, acabei de converter Aqui, e a gente vai conseguir Ó, não tem mais nenhum Heart aqui Acabou, já converti tudo aqui Certo? E aí a gente vai fazer A nossa querida Armadura, ó E aí agora a gente vai mexer Essa bitela aqui, ó Olha que firmeza Olha que firmeza Olha que firmeza Eu tô feliz Nossa A última wave, galera Eu fiquei quieto Porque ela é muito difícil, cara E ali Ali vocês viram que apareceu o Blaze É um risco de aparecer Tá ligado? Aparece ou o Charger Creeper Ou Blaze Ou qualquer coisa, velho Pra quem queria Quem tava irritado Porque os cabos Tavam passando aqui por cima Calma Eu falei Cada coisa tem sua hora Morri por um Charger Creeper Peguei minha cabeça ainda Sem querer Foi sem querer E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Se gostaram Deixa o gostei Clica no like Próximo episódio Vai ser mais da hora Ainda que agora a gente consegue Voar Certo? Clica no gostei Deixa Clica no like Deixa o gostei, galera Se inscreve no canal Mostra o canal Pra todo mundo Que gosta de Minecraft Com mods da sua escola Certo? Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço Olha Tchau